Bom, tem mais uma do Alexandre de Moraes, ele está impossível, ele ainda achou tempo para impedir a investigação formal sobre os erros cometidos no primeiro turno das eleições pelas empresas, nas lojinhas de porcentagem, as empresas que vendem pesquisas eleitorais. Isso aparentemente agradou muito o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O que não me parece azuável, o projeto que eu li na Câmara dos Deputados, é estabelecer que a simples diferença entre o que está na pesquisa e o resultado eleitoral possa constituir um crime de pena de 4 a 10 anos. Isso é inapropriado sobre todos os aspectos, inclusive sobre o aspecto jurídico. Portanto, é preciso ter muita cautela também, muita prudência. Se busca coibir erros de pesquisa, é preciso fazer de forma inteligente e razoável. Não se pode punir institutos de pesquisa e os seus responsáveis simplesmente por uma aferição inexata, até porque erros podem acontecer. Erros podem acontecer.